Ser sob o veto número 2821 da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência comunica que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão. A finalidade da reunião é eleger o presidente e o vice-presidente. Vamos suspender por alguns minutos para entendimentos. Então, suspenso nosso trabalho. E da deputada Ione Pinheiro para vice-presidente. Passo a presidência para votação para a deputada Rosângela Reis. Presidente, deputado Elita Arquini, eu agradeço. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Como vota a deputada Ione Pinheiro. Voto sim para o presidente e deputado Elita Arquini. Como vota o deputado Elita Arquini. Voto sim para presidente ao meu próprio nome. Como vota o deputado Rafael Martins. Voto sim. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Encerra-se a votação por quatro votos. Quatro votos. A deputada Rosângela Reis vota sim. Presidente Elita Arquini. São cinco votos para o deputado Elita Arquini. Portanto, está eleito o presidente. Devolvo a presidência para o deputado Elita Arquini. Vamos proceder, então, à votação para vice-presidente. Como vota a candidata a vice-presidente, a deputada Ione Pinheiro. Como vota a deputada Rosângela Reis. Presidente, voto sim na deputada Ione Pinheiro para vice-presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Como vota o deputado Rafael. Voto também pela eleição da deputada Ione Pinheiro. Eu também voto sim para vice-presidente, a deputada Ione Pinheiro. Portanto, proclama eleito para vice-presidente, a deputada Ione Pinheiro. Eu voto sim. Agora passo o trabalho para ela. Declaro empoçada como vice-presidente, a deputada Ione Pinheiro. E passo a direção dos trabalhos para a deputada Ione Pinheiro. Declaro empoçado como presidente, o deputado Elita Arquini, a quem passo a direção dos trabalhos. Muito obrigado. Portanto, eu quero aqui chamar... marcar uma reunião para as 17 horas, para apreciar o veto. Logicamente, o relator vai ser indicado até lá. Certo? Então, cumprida a finalidade da reunião, nós encerramos o nosso trabalho, agradecemos a presença do deputado Cristiano Silveira, do deputado Rafael, de todos os presentes que colaboraram para que acontecesse essa reunião nessa hora, a Ione Pinheiro especialmente, e a deputada Rosângela Reis. Muito obrigado. 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 Obrigado.